Olha, são vários mistérios aí que a gente precisa examinar. Esse quadro todo é muito estranho e vamos por partes, né? Eu recebi, por exemplo, há pouco tempo um telefonema do coronel Cid. Ele estava naquele momento em liberdade e ele telefonou, eu perguntei como é que ele estava, achei estranho o telefonema, mas ele disse que estava querendo retomar contatos com pessoas que ele conhecia. Por que eu conheço o coronel Cid? Ele marcava com a gente, quando nós trabalhávamos no Pingo e nos Viz, as lives do presidente Bolsonaro e também, mais de uma vez, eu interessado em saber onde estava o presidente, precisava falar com ele sobre algum assunto, recorria ao Cid porque ele estava permanentemente ao lado do presidente da República. Então, eu ligava para ele. Ele estava visivelmente tenso, não queria falar muito. Então, eu estava conversando agora com a Ana sobre isso. Por que será que ele ligou? Alguém instruiu? Eu digo abertamente, conversei 300 vezes com o Mauro Cid, tratamos de assuntos jornalísticos, profissionais, ponto. Não sei. Outra coisa estranha. No AI-5, a ditadura do AI-5, A polícia interrogava pessoas querendo saber o que a pessoa sabia. Agora, como estamos vendo por esses áudios, a polícia quer que a pessoa conte o que ela, a polícia, quer divulgar. É o contrário. Você não tem que dizer quem você conhece, a organização que você pertence, subversiva, que está assumido. Não. Você tem que dizer que fulano fez tal coisa para montar a história que interessa ao Alexandre de Moraes. Mas, o que é o ministro Alexandre de Moraes, além de ser ministro do Supremo? Porque ele é mais que os outros. Ele, ontem, nós estávamos comentando a condenação de uma professora, de 71 anos, a 14 anos de prisão. Autor na sentença, Alexandre de Moraes. Ele examinou o caso, mas se não há individualização da conduta, porque ela foi condenada a 14 anos e não a 17, como outros, ou absolvida. Não há individualização da conduta. Ele não pode dizer que ela só fez isso. Não, porque eles abriram mão de uma regra que não pode ser revogada. Já fizeram isso. O Alexandre de Moraes não é diferente do que foi resumido ali na frase do Luís XIV, quando era imperador da França. Letar-se-moar, o Estado sou eu. O Alexandre de Moraes está dizendo, a lei sou eu. O Supremo está agindo fora da lei e tem um homem que é a lei. Decidiu prender, como decidiu soltar, por um tempo sempre com tornozeleira. Solta. E ninguém tem nada a perguntar, nenhum ministro, nenhuma instituição, nenhum senador, o presidente do Senado, nada a dizer, deputados. O que é isso? O que é isso? Que cargo exerce o Alexandre de Moraes? A primeira coisa que eu quero saber. Segundo, qual é a lei? Que tipo de legislação ele está usando para condenar, soltar, etc? Ele manda no Brasil com o voto de quem? Com o voto de quem? Com o voto do Michel Temer, que o indicou, ele assumiu o comando desses inquéritos todos, começou a assumir quando ele era o caçula da corte. Agora ele já é veterano lá. O que aconteceu? Por que ele é mais que os outros? Os outros não têm nada mais a dizer, os mais antigos concordam? Com isso, antes havia regras. O AI-5 era um conjunto de regras. Você podia achar todas abomináveis, mas elas existiam. E agora você não sabe que lei você deve cumprir para não ir para a cadeia. Você depende da vontade do Alexandre de Moraes. Isso foi longe demais já há muito tempo. Já foi. Longe demais. É intolerável. E eu me pergunto como é que o Supremo vai sair dessa. Dito isso, boa noite, Ana. Boa noite, Paula, nossa chefe. Grande Alexandre Garcia, em Portugal. Meu amigo Piotto. Que eu quis entrar logo no assunto para terminar devolvendo a palavra. E boa noite a vocês que nos acompanham aqui, sobretudo em Mato Grosso, e por todo o Brasil e vários países. Pois é, Augusto, 93 mil telas nesse momento acompanhando e exibindo o Oeste sem filtro. Para quem está chegando agora, estamos transmitindo o programa diretamente de Cuiabá, Mato Grosso. Desculpe, falta um mistério fundamental. Pode terminar que eu queria depois fazer um complemento ligeiro. Ah não, maravilha. Só para a gente falar. Então, 93 mil telas aqui nesse momento. Hoje, uma transmissão de Cuiabá, São Paulo e Lisboa, Portugal. Está muito chique esse programa, né? Isso, chique. Muito bom. É o seguinte. Vazou pela Veja. Sim. Então, vou contar uma história. Poucos conhecem. O Zé Roberto Guzzi, que é simplesmente o maior jornalista brasileiro, foi demitido. Ele pediu demissão da Veja porque, veja que ele levou de 140, 160 mil exemplares para 1 milhão e 200. não publicaram um artigo dele porque criticava o Supremo Tribunal Federal. Não publicaram. E ele saiu. Eu fui conversar com o dono da Veja. Eu também escrevia lá. Tinha um blog. E ele foi muito simpático, dizendo que eu me confundia com a imagem da Veja. Gostaria que eu ficasse na Veja e tal. Só que tinha um pedido a fazer. Não criticar o Supremo Tribunal Federal. Eu, evidentemente, preferi pedir demissão porque eu não trabalho com injunções desse tipo. Por que a Veja foi escolhida para soltar isso? Para o bem ou para o mal? Eu quero saber. A Veja se rebelou contra a determinação que lhe foi dada para não criticar o Supremo? Isso aí não pega bem para o Supremo. Ou o Supremo que manda na Veja determinou que era a hora de prender de novo o Mauro Cid? Não sei. Essas perguntas têm que ser respondidas ou, então, que se declare inconstitucional a Constituição e fica tudo muito mais simples. Isso aí fica tudo muito mais simples.